Falar, enquanto isso, daquele caso do jogador do Sub-20 do Corinthians, o Dimas Cândido. Ele está prestando depoimento na 5ª Delegacia da Defesa da Mulher aqui em São Paulo. A Polícia Civil está investigando a morte da jovem de 19 anos que teve um encontro com o atleta. Marcelo Bittencourt chega agora para trazer as últimas informações ao vivo. Ô Bita, você está em frente à Delegacia e o depoimento acontece agora, é isso? Exatamente, estou aqui em frente à 5ª Delegacia de Defesa da Mulher. Somos na Zona Leste da capital paulista, por volta das 10h30, exato 10h30, ele chegou aqui, o Dimas, chegou exatamente neste veículo aqui, com os dois advogados. Ele entrou rapidamente aqui pela portaria lateral, não quis falar com a imprensa, foi recepcionado pela delegada que está no caso, depoimento já se estende aí por exatas duas horas, uma movimentação muito grande da imprensa e não tem hora para acabar. Conversei com um investigador que diz aí que um depoimento nesse aspecto desse jeito pode durar até 10 horas aqui, portanto não tem hora para acabar, se for preciso pedir almoço aqui, eles vão permanecer aqui no 2º andar da 5ª Delegacia. Pode ficar aí pessoal, a imprensa é isso daqui, ao vivo exatamente isso daqui, viu os soldados? A imprensa toda buscando informações e a estado de posse, como a gente inclusive mostrou anteontem, aquelas gravações que a gente conseguiu com exclusividade, as conversas dos últimos momentos da Lívia, que teria mandado uma mensagem, mandou uma mensagem ali pelo WhatsApp por volta das 6 horas da tarde, dizendo que estava chegando, chegou ao apartamento do Dimas, que fica aqui no Tatuapé, que mesmo na região, ela entrou no apartamento e exato 60 minutos, ou seja, uma hora depois, o Dimas aciona o socorro. Os socorristas ali, o SAMU, demorou 18, eles demoraram 18 minutos para conseguirem entrar no condomínio, teve uma dificuldade muito grande ali na portaria, quando os paramédicos então chegaram, a Lívia já estava caída, ela já estava sem roupa, com sangramento nas partes íntimas, ela já estava em parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada para o hospital, ela teve quatro paradas cardíacas, mas infelizmente não resistiu. O Dimas, ele foi ouvido durante a madrugada, até porque o Dimas, esse encontro foi marcado no dia 30, porque ele tinha uma viagem, ele ia passar as férias em Pernambuco com a família, então ele pretendia se encontrar com a Lívia no dia 30 e no próprio dia 30 mesmo, mais tarde, o encontro aconteceu às 6 horas da tarde, a passagem dele estava marcado para as 11h30 da noite, então ele pretendia viajar, tudo foi cancelado, ele foi ouvido durante a madrugada no distrito policial e agora ele está sendo ouvido novamente aqui na quinta DDM da Delegacia de Defesa da Mulher, como eu disse, chegou rapidamente, por volta das 10h30, não falou com a imprensa aqui, chegou rapidamente com os advogados e não quis falar, com a cabeça, inclusive, coberta, entrou, foi amparado, portanto a expectativa é saber o tempo de depoimento dele e se na saída ele vai se pronunciar, se os advogados irão falar, nesse momento ele está sendo ouvido pela delegada do caso, Darlson. Obrigado, Tabita, pelas suas informações, meu amigo.